De 17 a 22 de julho, a Escola do Rock está de regresso a Paredes de Cora, com cerca de 50 participantes. Uma semana intensiva onde os jovens partilham experiências na área da música. Eu sou do Porto e eu acho que a Escola do Rock vai ser bastante interessante para eu aprender coisas e para conhecer pessoas novas também. E eu tive conhecimento da Escola do Rock por um amigo meu, que veio cá o ano passado, que este ano não está. E ele falou-me disto e eu gostei bastante e decidi inscrever-me. Eu comecei a tocar guitarra há uns 10 anos, numa escola de música do Porto e desde aí tenho tocado guitarra e peguei na elétrica o ano passado. Sou de Matosinhos, a minha ligação à música é desde sempre, desde que nasci sempre a ouvir música, sempre estive acompanhado com a música. E desde muito pequeno comecei a tocar, comecei no piano, atualmente toco bateria. Para mim a Escola do Rock é uma oportunidade de tocar com grandes pessoas, grandes amigos, música que eu gosto e que todos nós gostamos. E às vezes é difícil encontrar quem goste das mesmas coisas e é sem dúvida um sonho poder estar aqui. Iniciamos a semana com trabalhos independentes, para toda a gente perceber, ir aprendendo as músicas, percebendo se as pautas estão corretas, se não estão, se é preciso de ajustes, se não são. E depois aí sim juntamos a banda toda e começamos a fazer ensaios de ensemble, onde cada parte já está mais ou menos estruturada e começamos a fazer os ensaios de ensemble na sala principal do Centro Cultural. Cada Escola do Rock é uma oportunidade única, no sentido que todos os anos temos coisas que vamos testando e aperfeiçoando e percebendo que funcionam e também, por outro lado, vamos acrescentando coisas que das edições anteriores não tínhamos, então vamos inubando sempre dessa forma. Portanto, sim, cada edição que fazemos é única nesse sentido, sim. A Escola do Rock é uma aposta do município de Paredes de Cora e começou, ocorria o ano de 2014. A Escola do Rock é, no fundo, eu diria que um projeto educativo que faz parte das férias já dos jovens de Paredes de Cora e dos muitos jovens que nesta altura vêm para Paredes de Cora, uma vez que a Escola do Rock já é uma marca que atrai miúdos de outros conselhos, que atrai jovens e as famílias sabem que aqui connosco aprende-se e aprende-se a tocar, aprende-se a ser a melhor pessoa. É a nossa escola, é uma escola também invisível, nós muitas vezes não atribuímos muita importância à arte e à música, mas a música e a arte são também, eu diria, escolas invisíveis e que contribuem muito para a formação dos nossos alunos e dos nossos jovens. Uma semana de aprendizagem e convívio que reúne jovens artistas de todo o país.